Ah moleque, agora vocês vão pirar o cabeção com essa giringosa, essa trapizonga que nós vamos mostrar aqui hoje nesse vídeo, um achado recém lançado aí, é um camper para bike anfíbio, anfíbio, bicho vai na água, isso é mole, putz, que sensacional, antes deixa eu só falar, dar aquele recadinho, a gente tem o apoio do nosso clube, o Clube Irmãos da Estrada, se você não conhece, dá um pulinho lá para conhecer, vai lá no site iestrada.com.br e dá uma olhada nas vantagens, na expedição que nós vamos fazer agora em julho, o encontro que nós vamos fazer agora em Corpus Christi, enfim, uma opção de novidade, desconto, é um esquema bem legal e vamos dar uma olhadinha aí num clipezinho que a gente fez para apresentar o clube, dá uma olhada aí. A repérsia da estrada é que eu me sinto bem Na serra praia eu vou mais além E o meu amor vai ao meu lado Eu esqueço a insegurança E os perigos do caminho Eu nunca estou sozinho Eu nunca estou sozinho Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte É isso aí Então vamos falar aí dessa trapizonga sensacional Vamos ver aí Vou mostrar pra vocês É genial, é genial É muito legal Esse cara é um designer da Letônia Chamado Zeltine Por isso Esse, não sei nem Camper anfíbio para bike Enfim É chamado de Zetriton Ou Triton 2.0 Por que 2.0? Porque ele tinha feito um protótipo O protótipo estava funcional Estava legal, estava bacana Mas aí ele resolveu Enfim, mostrar Para as pessoas E achou que precisavam Umas melhorias Para fazer uma produção em massa Para poder vender mesmo E isso aconteceu agora Está à venda A única coisa Como eu falei no início É que são 14.500 euros Uma coisa assim O euro a 5 e cacetada Você faça as contas aí Que o negócio é um pouco caro Para um caramba Mas a gente Vai dar uma passada Em algumas imagens E vai falar O protótipo de 2020 Estava funcional Mas o tal do Zeltine Achou que podia fazer Algumas melhorias Então chamou Alguns designers Chamou engenheiros E ficou 14 meses Mais de um ano Trabalhando em cima Dessa versão final O bichinho É 100% elétrico Nós vamos mostrar aí Bastante coisa deles Tem uma bateria de lítio Painéis solares Integrados E o que eu achei Que é sensacional Que é muito legal Olha Todo painel Tudo Tudo Elétriquinha Aqui você Nesse centro aí Em cima da cabeça Da menina Você encaixa a direção Para você Na versão barco Poder direcionar Não é para um casal Magrinho Apaixonado Não é isso? Mas olha ele aí É O cara Passeando aí no lago Ele tem uns detalhes Que são muito legais Está vendo esse vasinho De planta aí? Ele é acoplado Depois a gente vai mostrar Com mais detalhes Tem uns videozinhos aí Ele foi feito Para permitir Olha a ideia do cara Que você leve uma árvore Para reflorestar Para você plantar Então assim Não é um vaso Para você passear E deixar a sua plantinha aí Ele serve especificamente Para quando você for passear Com a trapizonga aí Com esse camper anfíbio Você poder levar Uma arvorezinha E reflorestar E plantar em algum lugar Eu achei super genial Além disso Ele também é Todo feito De fibra de vidro Com poliéster Para quem conhece Você faz uma camada Da trama de poliéster Depois você passa resina E isso é fibra de vidro Mas esse poliéster Ele é todo feito De garrafa PET reciclada Olha a preocupação do cara Não é qualquer fibra de vidro E algumas peças São feitas em 3D São Um impressor a 3D Algumas peças maiores Mas também Essas peças 3D São produzidas Com bioplástico E o que é o raio do bioplástico? É um plástico Que não é produzido De petróleo Daqueles derivados É um plástico Que ele é feito De gorduras E de óleos Vegetais E coisa e tal Então é um plástico Biodegradável também Claro que não vai desmanchar Enquanto vocês estão usando Mas assim Ele pode ser jogado Na natureza Depois e com muitos anos Ele acaba se degradando Ao contrário do plástico Normal Além dessa versão Que você compra pronta Ele está montando kit Do tipo faça você mesmo Que é para você poder Enfim Comprar Facilitar a entrega E você mesmo Curtir a montagem Aí do seu Modelito aí Do seu anfíbio Ele tem aos peinos Vamos mostrar os detalhezinhos aqui Aqui ó Eu vou começar Aqui pelo detalhezinho Do vasinho de planta Integrado Que é muito legal Aqui na parte de trás Tem uma iluminação É claro que Essa luz vermelha É uma luz obrigatória Para barco Então Para você identificar A luz De navegação A traseira Tem um limpadorzinho De para-brisa Que é manual Depois Acho que dá para mostrar aí Uma tranquinha Um local para você Colocar uma placa De identificação Alguns países É obrigatório Você ter a identificação Aqui também As luzes De bombarde Boreste No caso Do barco Esse detalhe Achei legal Aqui a tomada Para você Colocar e carregar Vem com o cabo De carregamento Esse detalhe aqui Que eu estava falando Achei legal Porque assim Parece bobo Mas quando você sai Da Embarcação Você precisa voltar Para ela Então tem que ter Esse detalhezinho Para você poder Botar o pé Se apoiar Para você Subir E voltar a bordo Tem aqui Um esquema De sete marchas Que é ligado Ao motor elétrico Também De mil watts Então Você Pode pedalar E pode andar Com a bike elétrica Geralmente São assistidas Você Enquanto Pedala Para economizar Um pouco de Energia Aqui Você tem O tamanho 24 Polegadas Ela é escamoteável Está vendo Na hora Você recolhe Então Essa é a posição Original Depois Para virar A fibra Você recolhe Enfia lá E aqui Embaixo Vai Uma Uma Boia Para ajudar Na estabilidade Do bagulho Todo Pneus De 24 Aqui Atrás Com suspensão Hidráulica Freio A disco É um baita Produto Muito 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 Legal Ele fez Um vídeo Aqui Vamos assistir O video Do rapaz Eu tinha feito Uma viagem Enquanto ciclista Conta um pouquinho Da história Viajou Outros Centos mil Km Até ele Ter a Ideia De Fazer Poder dormir Morar a bordo Fez o protótipo As imagens Até que ele Fez a primeira Versão Depois Modificou Para ficar Você vê Que nas Versões Todas Já tinha O lugar Da Arvorezinha A ideia Do cara Já era Chamou o povo Muito legal Muito legal Muito legal Não é só O projeto Tem painéis Solares Também Painéis Solar Para Para carregar É tudo sustentável É Muito 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 Legal Muito legal O que eu Me admiro Assim Não é só O cara Ter ideia O cara Ter ideia O cara Construir O protótipo O cara Fazer A nível Comercial E botar Para vender Que é Diferente Do outro Vídeo Que a gente Colocou Que era Um protótipo De bike Só Que o cara Usava Se você não Assistiu O vídeo Assiste O vídeo Anterior É Muito Legal Muito Legal Depois É só Acessar O site É Betriton B E B De bola De Ernesto Triton Com N De navio .com E aí você Dá uma olhada Tem as fotinhos Que eu já passei Para vocês A gente tem uns Outros Videozinhos Vou passar Para vocês Aqui Para a gente Dar uma Dá uma olhada Lá Tiozãozando Que beleza Tudo nesse endereço Vocês já acham Os vídeos Todos Aqueles Aqueles As experiências Dele Com O Protótipo Depois Ele já Curtindo Os primeiros Primeiros Usos Claro que Aí já tem Uns videozinhos Promocionais E coisa E tal Mas é Pô Sensacional Muito Legal Muito 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 Legal Assim Eu Imagino que tem Alguns Alguns Vamos trazer para o Brasil Vamos trazer para o Brasil Primeiro Ah não pode Porque não tem licença Porque não tem placa Não pode ir na estrada Não pode ir Porque a marinha é do Brasil Porque não é barco Porque não tem homologação Porque não tem Porque tem que ter os fogos Porque tem que ter a boia circular Porque tem Aqui A coisa não ia funcionar A menos que fosse uma coisa Assim de uso muito restrito Uma cidade do interior À beira de uma represa Outra questão Assim Água salgada Acredito que Em um mês A parte Bike Da trapizonga Ia ser jogada fora E ia enferrujar tudo Ia acabar Mas eventualmente Você estando Por exemplo Uma coisa mais Para quem mora No interior mesmo Sei lá Brasília No interior de São Paulo Local que tem represas Que você pode realmente curtir Eu achei bem legal Achei que ficaria Uma Daria uma Enfim Uma divertida Na coisa Agora o preço É proibitivo São quase 14 14.500 euros Se não me engano O euro Acho que 5.15 Vamos fazer assim 5.15 14.000 Estou com uma calculadora Aqui 14.500 Vezes 5.15 74.000 Cadê 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 Aqui 74.000 Para você ter Uma trapizonga Dessa Sem frete Sem impostos Está escrito lá No site Sem frete E sem impostos Uma coisa Porque no Brasil Ia chegar Talvez uns 150.000 200.000 Mas Fora o lucro De quem Se dispuser a trazer A menos que você Enfie na mala Para trazer Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Da camper Para bike Amfibio Zetriton 2.0 Se você Curtiu Já deixa O seu like Se inscreve No canal Deixa nos comentários O que você achou Eu achei bem legal A ideia Bem bacana Compara Com aquela outra Trapizonga Que era Feita de Plástico De pasta Corrugada Tem uns vídeos Atrás Para você assistir E aí você me diz O que você achou E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Até mais Trapizonga